Gente, apareci aqui no canal hoje para conversar com vocês, explicar um pouquinho do que vem acontecendo, não preparei nada, vai ser uma conversa mesmo para me explicar o porquê eu dei uma sumida, o que anda acontecendo na nossa vida. Gente, esse mês de abril foi o mês assim que, olha, aconteceu muitas coisas, muitas coisas na nossa vida e assim, quando eu estou triste ou está acontecendo alguma coisa que pega assim, sabe, que eu tenho que pensar muito, eu não consigo gravar para o canal, eu não consigo fazer muita coisa, então por isso ficaram alguns dias sem vídeos, mas eu pretendo voltar a fazer conteúdo, voltar a trazer os vídeos conforme eu sempre fiz. O que aconteceu, gente? No mês de abril, o carro que o Vinícius trabalha quebrou, na verdade ele trabalha com dois carros, né, como eu já expliquei aqui, ele trabalha com carretos, então os dois carros quebraram, a gente teve que suar para poder pagar. Depois teve a questão da Marie que fez a cirurgia no começo do mês e daí, gente, só desandou. Por quê? A Marie fez a cirurgia no começo do mês, né, se eu não me engano foi dia 13 ou dia 12 de abril. Depois disso, só foi ficando ruim. Em vez dela melhorar, ela só piorou, porque ela veio da clínica, da onde ela operou, ela chegou em casa um dia, estava ótima, tomou tudo, comeu certinho comida, né, comeu os sachezinhos, os negocinhos que ela tinha para comer, que tinha sido receitado para ela. Dei todos os remédios perfeitamente. Eu estava acordando duas vezes na madrugada para dar remédio para ela, porque eram três tipos de remédios e esses remédios tinham o horário certo, né, eram tipo amatório, essas coisas que toma após cirurgia. Vocês vão ouvir uns barulhos externos, mas é porque eu estou dentro da loja e vai ouvir o barulho de fora e aí vocês vão, vocês me perdoem, não vai ter muita edição esse vídeo, pretendo nem editar, pretendo soltar assim para vocês entenderem. Daí, gente, que ela veio para casa, ficou um, dois dias bem, comiu, daí no terceiro dia depois da cirurgia ela começou a passar mal de novo, começou a ficar do jeito que ela estava antes da cirurgia. Ela vomita tudo que ela come, às vezes ela deita e não levanta mais, fica fraca, você vê que ela está muito fraca. Daí, a gente voltou com ela para lá, entrei em contato com a veterinária e ela voltou para lá. Daí, ela ficou mais dois dias internada, o celular tinha parado de gravar. Daí, gente, que ela foi novamente para o veterinário, para a mesma clínica e ficou lá de novo. Daí que o machucado dela, a cicatriz, né, aonde era para ser a cicatriz, na verdade, os pontos estavam vazando muito, vazando muito líquido. E eu já tinha falado isso para a veterinária. Daí, a hora que ela estava lá, ela falou para mim que tinha que refazer os pontos, aí refez os pontos, deu anestesia de novo. Resumindo, gente, a Marie hoje, ela está em outra clínica que a gente foi atrás, porque a gente achou que essa veterinária, a primeira, estava agindo de má fé, ou não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, não estava fazendo as coisas certas, porque quando a Marie ia para lá e ficava internada, ela ficava bem, ela me mandava foto, vídeo da Marie bem. Daí, quando ela chegava em casa, ela ficava, no máximo, um dia bem, no outro ela já estava ruim, assim, ruim mesmo, de ficar alargada. Daí que a gente, esses dias, ontem, na verdade, que eu não sei que dia que vai ser esse vídeo, mas ontem, o Vinícius chegou do serviço e ela estava, assim, jogada. Ele falou, não, tem alguma coisa de errado, a gente vai ter que levar em outro lugar. Daí, a gente levou nessa outra clínica e falaram para a gente que ela está com inflamação generalizada por conta da cirurgia. Ela vai ter que ficar internada novamente, vai ter que fazer outra cirurgia novamente. E a Marie, gente, ela não é novinha, ela é uma cachorra idosa, ela tem mais de 10 anos. Então, está um perrengue, assim, a gente teve que comprar até bolsa de sangue, porque ela estava muito anêmica, ela estava muito ruim. A veterinária falou para mim, Camila, eu nunca vi um exame tão ruim que nem o da Marie. Eu não sei como que ela está em pé, eu não sei como que ela está viva. Gente, eu me destruí de tanto chorar, porque eu fiquei muito triste, muito, muito triste. Fora a tristeza e tudo que a Marie e a gente está passando, ainda a gente está gastando muito, mas muito dinheiro. Muito dinheiro, dinheiro que a gente não tem. Então, eu não tinha clima, eu não tinha como vir conversar, eu não tinha como vir gravar para vocês. O aniversário da Paulinha está chegando e a gente está assim, sabe, derrubado. A gente queria estar numa melhor fase, queria estar aqui alegre e feliz contando para vocês sobre o restante dos preparativos. Mas não é bem isso que está acontecendo. E como eu sempre fui muito sincera aqui com vocês, considero vocês como meus colegas aqui da internet. Vocês sabem de tudo, tudo que eu conto. Então, não tem nem como eu esconder ou deixar de vir conversar com vocês e deixar o canal sem vídeo. Eu jamais faria isso. E é isso, gente. No dia do aniversário dela, com certeza, eu vou gravar vlog, eu vou gravar vídeo. Teve mais recebidinhos do aniversário que eu também vou mostrar. Ainda vai ter o vídeo que eu vou colocar os docinhos, as coisinhas dentro das embalagens. Então, não desistam da gente. Deixa o sininho ativado, se inscreve no canal se você é novo por aqui. Gente, eu tinha acabado de terminar de gravar o vídeo para vocês. Daí eu recebi uma mensagem da clínica que a Marie faleceu. Estou muito triste. Eu vou deixar um vídeo aqui. Algumas fotinhas que eu tinha dela, mas para me guardar de recordação. Tchau. 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 Obrigado.